Oi, eu sou a Célia, professora da Faculdade de Terapia Ocupacional e estou aqui no Fica a Dica para fazermos uma meditação juntos. Vamos lá? Para meditar, a gente não precisa de nada, a não ser estar sentado com a coluna alinhada, pés firmes no chão, relaxem as mãos, relaxem os ombros, alinhem ombros e quadris e coluna ereta, cabeça alinhada com a sua coluna. Feche os seus olhos, relaxe o tronco, relaxe o corpo, pés, mãos e vamos respirar. Inspire, enche os pulmões de ar, solta bem devagar. Mais uma vez, inspire, enche os pulmões de ar, expire. Esse é um movimento respiratório importante. Vamos lá, hein? Colocando um ritmo. Inspire em dois tempos, expire em quatro tempos. De novo. Inspire em um, dois, expire em um, dois, três, quatro. Simples assim, vamos juntos. Inspire, devagar, expire. Vamos aumentar a amplitude dessa respiração. Inspire em dois tempos com o abdômen indo à frente, soltando o ar. Vou contrair um pouquinho a região abdominal. Inspire em um, dois, expire em um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Feche os olhos. Continue respirando. Inspire em um, dois, expire em um, dois, três, quatro. Insista só mais um pouquinho. Outra vez. A última. Deixe agora a sua respiração fluir sem a sua interferência. Mantenha os olhos fechados. Mantenha os olhos fechados. Atenção aqui, na respiração, na entrada e saída de ar, pelas narinas. Agora, cada vez que você inspirar, mentalmente, pronuncie a palavra tranquilidade. Inspire tranquilidade. Inspire tranquilidade. De novo. Toda a sua atenção na repetição da palavra tranquilidade. Inspire tranquilidade. Uma última vez. Uma última vez. Encerre a repetição da palavra. Traga a sua atenção para a sua respiração. E faça, novamente, aquela respiração lenta e profunda. Pente os pulmões de ar, solta devagar. Mais uma vez. E agora, saia da imobilidade. Pode fazer movimentos com os pés, com os ombros. Essa é a nossa dica de hoje. Medite com o foco na tranquilidade. Obrigada de estar conosco. E até o próximo Fica a Dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.